Nice of you to drop in! PVE e PVP Tá ok? Vou tentar explicar aqui mais ou menos como que funciona Como que faz para trocar de PVE para PVP E tá explicando aqui um pouco do que que é Tá? Então vamos falar primeiro do PVE Que é onde eu estou O PVE Tá? Quando eu vou explicar assim Quando você estiver andando lá no mundo de Gotham Em Metrópolis Que você vai tá andando lá E você vai tá fazendo as suas missões ali de rua e tal Você vai ver que tem um monte de gente Assim ó, andando na rua Tá com nome azul E você vai se deparar com pessoas com nome roxo O que que é esse pessoal com nome roxo? Esse pessoal com nome roxo Nada mais é do que a outra facção Ou seja, se você for herói Você vai ver a galera do vilão Com nome roxo E se você for vilão Você vai ver a galera com nome roxo Tá sendo herói Entendeu? Então, você sendo vilão ou herói A rapaziada lá que você vê da facção contrária Vamos colocar assim Vai aparecer com nome roxo Porque você vai estar em PVE E o que acontece? Você não pode Atacar ou ser atacado Tá? Por eles Entendeu? Porque você tá no mundo PVE Tá? A não ser que você ativou lá uma opção que tem aqui Mas eu não vou falar disso agora Tá ok? Mas em parte você não pode ser atacado ou atacar Porque você tá no mundo PVE Então você pode fazer suas emissões ali Se você for CR baixo ou leve baixo Tranquilamente que eles não vão te atrapalhar Mas a única coisa que eles podem fazer É ficar pulando a tua cabeça Pra encher o teu saco lá Mas nada pode acontecer Beleza? E no mundo PVP Já é o contrário Quando você chegar lá no mundo PVP Lá em Gota Em Metrópolis Andando lá Você vai ver a galera já com o nome vermelho na cabeça Significa Que eles podem vir atacar você Ou você atacar eles Entendeu? Então No mundo PVE Você não pode atacar Ou ser atacado E no mundo PVP É onde o pau come Tá? Então Aí você fala Mas como que eu faço pra trocar Que não sei o que? É, antigamente Você podia Quando você criava o seu personagem Você até escolhia lá Se você queria começar no mundo PVP Ou no mundo PVP Mas isso não tem mais não Já é automático Acho que você já entra Já tem muito tempo que não crie o personagem Mas acho que você já entra direto no mundo PVP E depois você tem que vir aqui Trocar Tá? De um PVP Tá? E como que você faz essa troca? Aqui ó Só que você só troca aqui Tá vendo aqui? Tem esse portal aqui Tá escrito aí até lá Phase Vou estar mostrando pra você aqui no mapa Que é bem aqui no meio do centro da torre mesmo De vigilância Tá ok? Bem aqui no meio da torre E você vai vir aqui Vai entrar E você vai trocar de Phase Que eu vou estar fazendo aqui ó Olha lá Tá dizendo ali Que é pra me trocar para PVP Tá perguntando se eu realmente quero ir pro PVP E eu quero sim Vamos lá E Vou trocar e troquei para PVP Tá ok? Tá todo mundo aqui A galera que tá no mundo PVP Tá na fase de PVP Tá aqui Tá? Como que você vai ver essa diferença? Essa diferença A gente vai ver lá na rua Eu vou estar mostrando pra você Tudo isso que eu falei Vou estar mostrando na prática Beleza? Vamos lá! Então Agora Tô aqui Em PVP Olha lá Pode reparar que tem A galerinha lá Com o nome vermelho Tá ali a base dos vilões ali Tem os heróis aqui atacando Tá aqui Então aqui a gente pode atacar E ser atacado Tá lá ó Todo mundo com o nome vermelho Porque estamos em PVP Tá? E essa parte aqui é muito legal Que é a parte que tem Inclusive que tem uma feed para se fazer E quem tiver vem aqui Para brigar com os caras Mesmo Ó Morreu Tá vendo? Você pode atacar os inimigos na vontade A espiculadinho Tô meio acuado Tá? Vai vir aqui ó Você tá vendo aqui A gente pode brigar ó Ó Matei um Matei ele aqui Então Esse é o mundo PVP Tá ok? Você pode vir aqui Juntar uma galera E vir aqui Dar um sacode aqui nos vilões Ou apanhar Tá ok? Então olha só Matei mais um aqui ó Então Você vem aqui Vem brigar com a rapaziada Vem brigar com eles Duelar Dá uns casputos Neles aqui Beleza? Então Isso é o mundo PVP Que fica aquela linha ali Com a cabeça ali né Fica ali com o nome ali Vermelho ali Indicando que eles são de PVP Beleza? Então Agora eu vou mostrar pra vocês Pegar em PVP Pra você ver a diferença Beleza? Vamos lá Então Tô aqui de novo Agora eu vou sair de PVP Para PVE Tá? Vou entrar aqui no portal de novo Só lembrando Ó Ela vai me perguntar de novo Se eu quero ir pro PVP Eu vou trocar Lá Troquei Você vai reparar lá Que sumiu lá A caveira lá Do detalhe azul Ela saiu lá Não tem mais Beleza? Então vamos voltar lá no mesmo lugar Pra você ver como é que é Em PVP Então Tá aqui ó Tá vendo aqui? Tem um carinha aqui O nome roxo na cabeça Ele só tá aí voando Isso significa que ele é vilão E eu não posso atacar ele E ele não pode me atacar Por que que eu tô aqui? Nesse pedaço Por que eu tô rodando aqui Procurando um vilão Pra mostrar pra vocês Eu só achei ele Por que eu voltei lá Não tem ninguém No mundo PVP de vilão Lá no mesmo lugar Entendeu? Então É aquele ali que você vê Deixa eu voltar lá Deixa eu marcar aqui ó Tá? Por que Não tem ninguém Eu voltei lá E o mundo PVP É isso mesmo Eu tô procurado Deixa ele voltar lá Deixa eu dar uma energia aqui E pra lá ó Vamos voltar lá No mesmo lugar Tava vazio Fui lá procurar Eu apostei Achar alguém aqui No mesmo lugar Não tem E tá vazio a diferença aqui para o pv é assim mesmo tá é essa parte você fica encontrando o vilão aqui é mais complicado no pvp você vai achar muito mais como você viu lá naquela hora então eu procurei lá um vilãozinho lá para você ver com o nome roxo e o nome roxo que não dá para atacar e ele também quando ele me viu lá no mesmo também o nome roxo que também não podia fazer nada e me atacando tá ok então é isso aí essa é a diferença de ppi para pvp eu aconselho você ficar em pv enquanto se acertar aqui abaixo ali o seu leve quando você tá fazendo essa missãozinha mas chegado de rua porque se você passar por pvp tu vai estar com muita missão lá tá aí vai vir lá um candão no ciclo mais forte vai te matar ainda vai te atrapalhar você terminar a sua missão beleza então tá aí tá para você que eu assisti no vídeo essa é a diferença de pv para pvp lá na torre lá mostrando a gente faz a troca lá do pv para o pvp espero que você tenha gostado tá se inscreve aí no canal dá aquela moral tá porque a dúvida só procurar no jogo manda aquela dúvida manda aquela perguntinha marota que eu vou estar tentando te ajudar porque a coisa também pode estar me procurando também tá no aí no jogo e tá aqui ó ou também com o nome roxo andando aqui é todo lado dele não posso bateria posso fazer nada com ele beleza tá mais um ali agora tá começando a aparecer um vídeo aqui ó fazer a missãozinha dele de rua se eu tivesse no pvp eu atrapalhava a vida dele e matava ele aqui para ele começar tudo de novo beleza então tá aí espero que gostar do que você escreve valeu E aí 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 E aí